Não vou viver Como alguém que só espera Algumas coisas no caminho onde eu vou Às vezes ando só, eu canto passos com a solidão Momento que são teus e no mar de mar Eu sei olhar o livro onde a vida passa Sentir precipitar e nem perder a hora Escute o seu beijo caindo em paz Outro tempo começou pra mim agora Vou deixar a rua libertar Ver a cidade se acender A rua vai amanhã na cidade Eu vou ficar conseguindo Ver a cidade se acender Se acender A rua vai amanhã na cidade Eu vou ficar com você É, mas tenho ainda muita coisa pra tomar Promessas que eu fiz Eu vou ficar com você Palavras que me atuar Tempo exato pra falar Pois as mãos Ao meio de você me derrubou Já sei olhar o livro onde a vida passa Sentir precipitar e nem perder a hora Escute o seu beijo caindo em paz Outro tempo começou pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender Se acender A rua vai amanhã na cidade Eu vou ficar com você Eu vou ficar com você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender Se acender A rua vai amanhã na cidade Eu vou ficar Vou ficar com você Vou ficar com você Vou ficar com você Obrigado.